Toma aí, grupo! Aqui no Rancho do Acontece, não temos energia ainda, mas vamos ter energia logo, hein, grupo? Aí ó, a energia aqui é Lampião, aí, grupo? Tomei aqui nosso amigo Luan, o cara famosíssimo no estado do Gatis região, grupo? Aí ó, cara, o que você tem pra dizer pro Pipão que não compareceu e nem o Léo nesse grande evento, nessa grande balada, no Rancho do Acontece? Ele é um bosta, cara. Ele é um bosta, beleza. Estando aqui nosso amigo Manuel, que não bebeu nenhuma gotinha de álcool, só no refri, porque ele tem dois gêmeos pra cuidar e tudo mais, mas ele sempre marcando presença. O que você tem pra dizer, cara? Ela é só gente boa, mas só que eles tão acompanhando pra gente. Tá certo, vamos banir do grupo. Tanto que não sabia que o João Neto, o grande proprietário do Rancho Acontece, mas tô comprando essa propriedade. João Neto, o que você tem pra dizer pro grupo? Não, é o filho dele. Cadê a desgraça do João Neto? Aqui ó. E aí, João Neto? O que você tem pra dizer pro grupo? Essa grande festa. Ah, é bom demais, é entrapado, tem as coisas, tem o dinheiro da gente, tem os ambícios da gente. E nós vamos comer o gol no final do ano, hein? É, Natal. É isso aí, grupo, ó. Uma cisterninha aí, ó. Caixa d'água. Toma aqui ó, escuta a busca. Tô pequenininha do bumbum grandão. Tinha o rebolado aqui nem chamada. Tô pequenininha do bumbum grandão. 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 Toma aí! Valeu, grupo, aquele abraço, hein? Estamos aqui ó, cerveja no balde. Desgraça, caiu alguma coisa aqui. Caiu meu copo. Caiu meu copo de cerveja, grupão. Já tô bem todo, mas tudo bem. Acabou aí, caiu aí, mas toma aí, cerveja no balde. Valeu, grupo, aquele abraço!